Olá para você que está assistindo a este vídeo bem eu quero dar um recado para vocês aqui e é sério quem for fazer Enem esse ano vai entender o que eu vou dizer aqui quem é do sul está tranquilo porque o horário lá é 12 horas certo tudo bem mas quem mora no Nordeste o horário é 11 horas 11 horas os portões abre e 12 horas os portões fecha agora eu vou deixar eu quero falar uma coisa aqui como é que pode uma coisa dessa e não poderiam é o Enem não poderia colocar assim por exemplo quem for do Nordeste colocar o horário certo embaixo o horário do portão de entrada por exemplo em cima está sem horário de Brasília tudo bem horário de Brasília sim mas assim embaixo assim poderia botar eu por exemplo eu sou eu sou de Salvador Bahia é outros estados aí é nordeste poderia colocar no 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 cartão de confirmação assim áreas do Nordeste o horário é de 11 é o portão abre 11 horas e fecha 12 poderiam ter poderiam fazer isso né que não fazem aí o que acontece a pessoa pensa que quando chegar lá 12 horas o portão está abrindo e na verdade o portão está fechando porque segue o horário de Brasília porque segue o horário de Brasília pois é se poderiam é fazer isso né isso para quem for do por exemplo eu sou do Nordeste as pessoas do Nordeste tem seu o seu cartão de confirmação dizendo aqui embaixo que 11 horas o portão abre e 12 o portão fecha mas o horário de Brasília fica em cima entendeu e embaixo fica o horário da do Nordeste entendeu eles tinham eles tinham que pensar nisso né que eles não pensam aí aí tem gente que chega lá é 12 horas portão tá fechando aí começa o desespero o chororô e etc pois é esse é meu recado para vocês aí que vão fazer o Enem e também para o Enem também que estiver assistindo esse vídeo aqui um grande abraço para vocês essa minha opinião E aí